Depois de ouvir as partes e ouvir a criança, eu já tenho a minha decisão. Eu decidi que a guarda da menina continua com a mãe. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada. Mas isso não pode ser, não. Isso é uma sacanagem, seu juiz. Deve ter armação nesse negócio. Silêncio, por favor. Ou o senhor se comporta ou se regira da sala. Tá, certo. Considerando que nenhum fato suficientemente grave foi apresentado a ponto de retirar Maria Carolina da guarda de Ana Cláudia Lins, eu determino que a criança continue com a mãe. Se fica a minha, não é falta grave, não é? Eu ainda não terminei. Um momento. O senhor poderá visitar a sua filha uma vez por semana. A guarda da criança ficou com a dona Cláudia. Mas isso é um absurdo. E o que será que aquela peste falou para o juiz? O juiz quer falar com a dona Elisa Vieira. Eu? A senhora é Elisa Vieira, tia da criança e mulher do responsável pelo orfanato onde a menor ficou, não é? Sim, senhor. Eu devia pedir a sua prisão. Por intimidação, coação, coerção e constrangimento. Mas o que foi que eu fiz? A menina me contou um fato muito grave sobre a senhora. A dona Elisa chegou para mim e disse... Pode falar. Não tenha medo, minha Carolina. Pode falar. Ela falou para mim que ia mandar o trigo embora se eu não dissesse para o senhor que queria ficar com meu pai. E quem é o trigo? O menino lá do orfanato. Ele é meu amiguinho. A Elisa sempre está falando que vai mandar ele embora se eu disser que quer ficar com minha mãe. Então ela já ameaçou você outras vezes? Quando eu estava lá no orfanato, eu tinha que dizer com quem queria ficar. Ela fazia eu dizer que não queria ficar com minha mãe. Então quer dizer que todas as vezes que você falava que preferia ficar no orfanato, é porque ela tinha ameaçado você? Ela falava que ia mandar o trigo embora e nunca mais a gente ia saber dele. Isso é mentira, seu juiz. Essa menina é uma mentirosa. Eu só não vou mandar a senhora para a cadeia porque eu não disponho de provas suficientes. Mas se alguma coisa acontecesse, menino, o trigo, a senhora vai responder por isso. Imagina se eu teria coragem de fazer mal a uma criança. Dona Elisa, a senhora está dispensada. Cláudia, parabéns. Venceu o bom senso. Obrigada. Cláudia. Você me perdoa. Perdoa o quê, Dona Rosa? Claro. As vezes a gente é tão boba nessa vida, fica se dando ouvido. Me perdoa. Eu sei que eu fui muito dura com você. Ô meu, a Dona Rosa, meu Deus do céu. Dona Rosa, não precisa pedir perdão. A senhora fez muito, durante muito tempo, por mim e pela minha filha. Eu já lhe perdoei. Deus te abençoe. Isso é uma sacanagem, viu? Dá vontade de lá e quebrar a cara daquele juiz. Olha aqui, senhor Geraldo. O senhor se acalma ou eu largo o senhor aqui agora mesmo? Também, hein? Que belo advogado o Jorge foi me arrumar. Nem São Judas Tadeu fazia o senhor ganhar essa causa. Os juízes sempre acham que a melhor pessoa para cuidar de uma criança é a mãe. E quer saber de uma coisa? No seu caso, eles têm razão. Ô, minha filha. O juiz acha melhor você ficar com a sua mãe. Ele tá errado, viu? Um dia você ainda vai morar aqui com o papai. Tchau. Tchau.